Oi, eu sou o Goku. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, duas sextas-feiras seguidas sem nenhum vídeo, hein? Será que o conteúdo acabou? Assim como no primeiro vídeo desse canal, o vídeo de hoje também tem algumas semelhanças. Podemos dizer que naquele primeiro vídeo eu listei três motivos para eu começar o canal. E no vídeo de hoje podemos dizer que eu tenho até mais do que três motivos para dar o encerramento ao canal. Naquele primeiro vídeo, um dos motivos que eu disse que eu estaria proposto a começar o canal é o fato de eu ter ficado desempregado na época e acabou surgindo mais tempo para eu poder produzir os conteúdos para vocês. E é lógico, algo que eu gostava também acabou me motivando. Mas acontece que quase um ano depois já, eu ainda estou desempregado. Aí eu até brinquei naquela época, tipo, você fica desempregado, fica na bad. E consequentemente, você ficar todo esse tempo desempregado, você vive bads vários momentos. Mas assim, a nossa vida é cheia de mudanças. Vocês podem notar que eu não estou no cenário de costume do canal Conteúdo, tanto porque eu não estou mais lá. Eu estou em busca de novas coisas. Enfim, tá difícil prosseguir. Não que seja difícil conduzir o canal. Conduzir o canal até que é tranquilo. A gente produz bem as ideias. Mas é difícil lidar com as bads, é difícil lidar com a falta de um trabalho remunerado, né? É bem complicado. Assim como no primeiro vídeo, muitas pessoas ficaram sabendo do meu parecer, como estavam aí na minha vida através do vídeo. Esse vídeo tem essa semelhança, porque muitas pessoas acham que eu estou na minha casinha lá, produzindo os meus vídeos ainda, como de costume, mas eu não estou. A prova disso é esse cenário. Eu estou em busca de mudanças. Já vou adiantando. Eu tenho inúmeros motivos pra acabar com o canal. Um deles é o fato de eu não ter como editar esse vídeo. Tanto que eu vou tentar fazer uns malabarismos, talvez não tenha nada dos efeitos, nada das transições que tenho com um vídeo comum esse. Porque eu vou estar tentando enviar esse vídeo pro Gabs. Que vocês sabem, o Gabs e a Kate sempre estiveram comigo desde o começo do canal. E o Gabs vai tentar editar esse vídeo pra mim, então pra postar. Porque eu não estou com um computador aqui, digamos assim, que eu meio que dei a cara a bater pra tentar alguma coisa nova, tanto pro canal, tanto pra minha vida em si. A vida é cheia de mudanças. Então esse é meio que um vídeo de aviso. Mas eu já vou adiantando. Não é um vídeo de despedida. O canal Conteúdo ainda continuará. Talvez teremos algumas falhas, assim. Talvez não seja mais toda sexta que eu trarei um conteúdo do conteúdo. Mas é um aviso. Eu espero que vocês sejam pacientes. Continuem ainda se inscrevendo no canal, acompanhando, talvez agora com pausas maiores. Mas assim que eu me estabilizar, eu já venho aqui avisar vocês. Sempre que eu puder, eu vou estar gravando vídeo, editando. Eu já não sei se eu tiver como mandar pro Gabs pra ele poder me ajudar nesse período. Eu fico agradecido, já agradeço de coração o Gabs. Peço que vocês entrem também no canal dele. E é isso daí, pessoal. Não esqueça de deixar aquele like, ficar ligado no canal. E até alguma hora. Falou! E até a próxima!